Música Hipólito Pesca, a loja que tem tudo o que você precisa para pesca e camping E Paraty Despachante Náutico, o melhor lugar para fazer a raiz e documentações Já vi que os caras é animado, velho Chegou primeiro que nós O cara chega primeiro que o Capial, velho A gente veio aqui e não tem ninguém na casa Tá louco, velho E esse tipo, como é que pode? Tudo bom? Ei, Capial, velho, prazer com esse aqui Satisfação, você tá bom, mas aí, mano? Aí, ó Como é que você tá? Ei, garoto Balmelo ou não, Zinho? Olha Olha lá, Tequinha Tá com preguiça Fizeram boa viagem? Graças a Deus, tudo bem Aí, ó Rapaz, eu vim mais cedo do Rio Já vai sair O cara já chega fazendo receita Hoje vai ter arroz com suã Arroz com suã Arroz com suã do porco Suã é o pescoço do porco O suã é a carne ou é o teu companheiro? Não Ah, você quer arroz com suã? Você quer ele que era o suã? Agora vamos fritar tudo Depois vamos preparar a coisa Mas se suã ainda é de porco não, velho É porco Não é daquele porco que anda no mato É porco que você compra na granja É? Porco de granja Aí sim, hein? Rapaz do céu Mas é suã É suã pra fazer comida pra uma comitiva Não, o milho vai vir comer aqui com nós Aí sim Demorou, demorou Demorou, mas chegou Demorou, mas chegou diretamente de Tatuí Demorou, mas chegou Aí, ó Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Estou até vendo, velho Se Deus quiser Já deu, já Já chegou bem Já deu, né? Aí, ó Vento, é que precisa, hein, velho É, velho O meu barco é bom, assim De borda Mas é um barco antigo demais Não é reforçado Só rodando É de vangar por aí Com isso aqui do lado, né? Mas sabe que o barco antigo é mais Aqui tem que ser barco Pão e motorzão, velho Mas aí você vira Não vai muito longe Quando tá bom Que nem agora Essa época que tá dando vento fraco Não é anda Quando chega setembro Outubro Agora aí Agosto, agosto Não é pior Agosto Agosto Mas é Quando chega em julho Agosto Setembro Esse ano foi O ano passado foi em setembro Ai, ó Aê, São Joel E aí Saiu o negócio? Vamos ver O louco Dá uma olhada Nisso aqui, velho É só degustar Esse é o verdadeiro arroz com suan Esse arroz com suan Não vai comer agora E foi o convidado aqui Que vai dar o veredito Hoje não vai ser eu Hoje não vai ser eu Que vai dar o veredito Porque eu sou verdadeiro Quando tá ruim Eu falo na lata mesmo E falo no vídeo Pode falar Mas quem vai ser Que vai dar o veredito Hoje é o Bertinho Cadê ele? Cadê o Bertinho? É o Bertinho É o Bertinho Que vai dar o veredito Tá bom? O Bertinho tem que vir Vai pegar então primeiro? Então vai É ele que vai pegar primeiro Vai ver só É o Bertinho Vai o Bertinho Se é verdadeiro Se tiver ruim ou bom É pra falar a verdade Pode falar Porque é o seguinte Que eu mostro aqui no canal E eu tenho que mostrar a verdade Se o povo fazer E ficar ruim na casa deles Eu não sou o responsável Você já ficou aprovado lá No rancho hoje Que foi peixe Hoje deu bom Então vai Vamos ver Vamos ver O Bertinho Que vai provar Aí o Bertinho Vai comer o suando Joel É o G Mas não é pra pedreiro não É pra pescador O prato Aí o suando Pega o suando E a teca Será que a teca vai comer? Vai comer a teca Mais um bonito Pra comer um Bonito Bonito Pra ganhar um suando Vamos ver Bonito 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 Isso aí Vamos ver Olha o pratinho do pedreiro Mano Vai irmãozinho Pode tirar Fica à vontade Vai ter Vai ter o molinho de pimenta Tem também Tem também No limão rosa É Vamos ver que ele vai falar Vamos esperar aqui Vai dar o veredito Não deu pra sentir o gosto Vamos ver Vamos ver Hum Hum Que ruim Para a verdade Bom É mesmo Tá aprovado Joel Isso aí Ó Tá vendo O arroz Que o suando Joel Foi aprovado Beleza Pode fazer Como o meu tio Falou que é bom Parabéns E aí, ó É isso aí Bora pra mais uma Primeiro dia de pescaria Com o seu Joel e o Cueio Lá de Tatuí, São Paulo O dia está prometendo Um dia bonito, por enquanto não está ventando O sol já vem raiando Lá por trás da montanha E vai dar bom, não vai? Vai, você vai, você vai Vai dar muito bom o cara é pé-quente tô sabendo falar aí que eles são pé-quente tá precisando ir uns pé-quente aqui porque olha esses dias teve bravo para achar os tucunaré mas hoje não vai achar a graça de Deus não vai achar um tucunaré bonito e vai dar bom aiô bora lá E aí 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 até que enfim em Correia é louco depois de umas 560 lançada saiu o pretão no ar é preto bolso Ui cuidado aí hein pessoal alicate não vai pro frito vai pro frito é isso aí aí Parabéns aí 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 sim agora é traíra aí e rango e aí e aí e aí e aí e aí Era índio? Era índio? Só pra trás da fazenda. É, até que enfim, hein? Que desatola mesmo, véi. Aí a bichona, trairão da Amazônia, véi. Um cobre e quatro dedos. Dá uns cinquenta centímetros, não dá? Você tá com brincadeira. Olha, o que eu falo? Quanto metro? Um metro? Ô, sr. Joel, ajuda o vídeo aí, caralho. Quanto dá? Dá uns quarenta centímetros? Um quilo e duzento acho que dá, véi. Um quilo e pouco dá. Um quilo e duzento, mas tá vendo? Aí, vai pro frito! É o que tá tendo! É o que tá tendo! É o que tá tendo! Enquanto isso, o coelho tá ocupado ali. Comendo um contra-filé aqui. Uma delícia, ó. Ô, coisa boa, viu? Olha, rapaz, corrida aqui no quintal? Olha, rapaz. Que tá tendo, hein? Pé de goiaba ali. Aí, que beleza, ó. Vai ver os turistas chegarem aqui e pedir goiaba. Você vai ver. Vai com as mulheres, hein? Que de goiaba aqui. Ei! Você vai ouvir o melhor barulhinho que você já ouviu na sua vida. Dá uma manhada. Quer ver só? Ó o barulhinho, ó o barulhinho! Uhul! Tem pra ninguém! É o peixe! Ah, que frita mesmo! Tá gostando? Ah, delícia! É, vale demais do que, né? Aí, ó. Olha lá! É o rancho, moçada! Não, essa joia tá preocupada! Preocupada, gostei! Vai dar os parabéns pra ele, dá os parabéns pra ele! Não, não, não! Parabéns! Chegou a minha hora, né? Chegou! Chegou o peixinho, João! Queria alugar o seu? Ele queria alugar o seu tucunaré pra tirar o... Então, eu ia emprestar pra você, João! Então, eu ia emprestar pra você, João! Tá bom! É o começo, né? É, que... Fui bom no dia! Ai, uuuh! O trem aqui na farmácia não tem... Hora do rango! Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Aê, o frito aí! O frito aí! Como é que é? É bom almoçar no resort aqui? Bom! Muito bom, vai! Aí, ó! Isso aí! Chique! E ao inclusive! É? É, aí, né? 0800! Vai! Resort do Capião! Olha lá, aqui tem o Capitão Damião, aqui, né? Capitão Damião! No comando! Capitão Damião! Sargento Miltinho! Carro 800! É! Esse é do 0800! Esse é! Vai! Vamos lá! Isso aí! Isso aí, velho! Isso aí, pessoal! Aqui tá tendo! Deu um estuconarezinho de manhã, o rio começou a bater de novo a ventania. Vamos ver se mais tarde... Mais tarde vai dar uma carmada aí, pra nós dar uma pescadinha. Mas tá legal, tá gostoso! O Joel contando histórias, dá risada, dá as brincadeiras, não tem pra ninguém. Pode estar aqui nesse lugar aqui, maravilhoso, ó! Dá uma manhada aqui. Então a traíra pega lá já, pra tirar depois do almoço. Primeiro vamos almoçar, depois a gente vai tirar a traíra. O maior estuconaré que eu peguei até hoje, que eu toquei, foi tudo aqui, ó! Peguei estuconaré de 4 kg aqui. Azul, não é artificial. Na grandona aqui, que eu... Antes de ontem... Já não, 4 dias atrás eu vim cedinho, tá aí. Peguei um grandão aqui, bitela. Ó, pegou, pegou. Azul, azul. Ó, ó, ó. É grande, e é grande, é estuconaré gigante, velho. É grande. Preparou com a 2. Ai, preparou pra essa água pra mim aí. Ó, ó, gigante, velho. Gigante. Olha o tamanho do azul. Olha o tamanho do azul. Dois, o outro veio atrás, jovem. Joga, joga, joga. Joga o outro, o outro, o outro. Joga, 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 você pega o outro. Vai, 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 joga, joga. Joga, joga. Cadê o passaguá? Cadê o passaguá? Daí, daí. Daí, daí. Daí. O outro veio atrás. Não é azul, não. Amarelão. Aqui mora o peixe. Aqui mora o peixe. Tá filmando. Aqui mora o peixe. Aí, aí, Joel. Aí, Joel. Aqui mora o peixe, rapaz. Vai o outro veio atrás. Ele tá aí, ó. Aqui mora o peixe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.